Curriculum.com.br, pra você que tá louquinho pra voltar pro mercado de trabalho ou pra você que quer melhorar na carreira, não é isso Silvia? Exato. Alavancar a sua carreira, tem o seu currículum avaliado por profissionais da área. Nós estaremos fazendo essa avaliação, enviando o seu currículum online e através do correio também pras empresas. Tá? Esses são alguns dos serviços que o Curriculum.com.br faz pra você. Mas a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, o cadastro é gratuito. Totalmente gratuito. Você não paga 50 centavos por mês, você não paga 1 real por mês, fica na internet gratuito, certo? Pra todas as empresas que vierem visitar. Aí dependendo do que você quer fazer com a sua carreira, ou do trabalho que você quer, que você tá procurando no mercado, aí tem uns serviços cobrados à parte, não é isso? Isso, esses serviços são específicos, é você quem escolhe qual é o melhor pra você, pro seu bolso, enfim. Você tem a opção online. Tá? É só você entrar pela internet no currículum.com.br ou então ligar pra falar com eles. 5503-2828, currículum.com.br exactement loCEI largamente por mês. bêbbbc.com.br . .